Execução de um advogado em Cuiabá, chacina em sorriso e outras notícias. Confira o resumo da semana. Execução a sangue frio. O advogado Roberto Zampieri foi morto com pelo menos 10 tiros ao deixar seu escritório no bairro Bosque da Saúde. O criminoso teria ficado de tocaia por no mínimo uma hora e usou uma caixa para amenizar o barulho dos tiros. Todo o crime foi filmado por câmeras de segurança da região e ajudam a polícia. O delegado Nilson Farias acredita que o crime seja de mando e que tenha relação com o trabalho do jurista. O crime realmente foi um copado, feito de forma traiçoeira e por, provavelmente, amudo de alguém. Chacina em sorriso. O pedreiro Gilberto Rodrigues foi indiciado por homicídio qualificado praticado quatro vezes. Com as qualificadoras de meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, garantir a execução de outro crime e feminicídio. Ele confessou ter matado Clessi Cardoso e a filha mais velha, Emiliane, além das duas menores de 10 e 13 anos, após ter invadido a casa delas. O crime foi brutal e chocou o país. O delegado responsável pela investigação, Bruno França, classificou a cena do crime como brutal e o caso segue para o Ministério Público Estadual, que vai analisar a documentação e vai decidir se vai propor ou não a denúncia contra Gilberto. Já a OAB publicou, nesta semana, a lista de nomes candidatos a desembargador pelo 5º Constitucional. 17 juristas se inscreveram, mas três tiveram o pedido negado. Assim, no próximo dia 20, o Conselho Federal da Ordem vai escolher seis nomes dentre as 14 opções. Depois, o Tribunal de Justiça vai definir a lista triplice. Já na Câmara de Cuiabá, a petista Edna Sampaio reassumiu seu mandato 57 dias após ser caçada por quebra de decoro parlamentar. A reviravolta se deve à decisão que suspendeu a perda do mandato. A mesa diretora avalia se vai recorrer ou não à decisão. Após derrotar o Atlético Paranaense, o Cuiabá encerrou o Brasileirão em 12ª posição, registrando a sua melhor campanha na elite do futebol brasileiro. O Cuiabá também garantiu a sua terceira participação na Sul-Americana e faturou um pouco mais de R$ 19 milhões. E para quem gosta de rock, vai ter nenhum de nós imitáveis no último rock do ano na Musiva. Você confere essa e outras notícias no site RD News e nas nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau! 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 Tchau!